Logo, Bricks, Johannesburg, South Africa, 2018. Dia, céu azul, a água do oceano em tons de azul marinho. Sobre a água, boias. Um pier. Atrás dele, um forte. No largo, à frente de uma construção em estilo colonial, dois canhões. No forte, um homem negro e uma menina negra caminham. Ele deixa cair uma peça de roupa no chão e pega. Voltam a caminhar. Até o século XIX, milhões de escravos chegaram ao Brasil vindos da África. Para muitos, o ponto de entrada era a baía de todos os santos e suas ilhas, onde receberam um novo nome e o batismo, sobre fundo preto em letras brancas, dela. Dia, numa rua residencial, a menina e o homem caminham. Nas costas dela, uma mochila. Espera aí, tira a mochila e coloca a farda. O homem. Eu não vou botar. Como não vai colocar? Vamos, vamos, coloca lá. Todo mundo está usando farda. Não, só todo mundo. Mas faz parte do grupo. Só faltava essa agora. O homem põe um uniforme na menina. Ele vai criar confusão logo no primeiro dia de aula. Eu crio. Você cria nada? Bora estudar. Ele a puxa pelo braço. O menino corre e entra pelo portão de uma escola. Sala de aula. Nas carteiras, crianças escrevem. Outras conversam. A frente de um quadro branco, uma mulher de óculos. Ela pega uma prancheta. Felipe Almendrade. Eu. Chayene Barbosa. Presente, professora. Lucas Crispim. Lucas Crispim. Presente, professora. O ano nem começou e você está aí já longe, né, Lucas? Mandela Lima. A menina ergue o braço. Nome feio, professora. O que é isso, Orlando? Mas é nome de menina. Eu vi um cara na televisão com esse nome. Você estudou ano passado aonde? Eu estudei no Salvador, mas meu nome é Dela Lima. Delegado. Tá bom, tá bom. Seja bem-vinda. Página 53, por favor. Mandela olha para baixo. Na página 53. E aí, delegado? Não vai me prender, não? Na rua, Orlando passa a mão no cabelo de Mandela e corre. Mandela tem os cabelos crespos. Com a mochila nas costas, ela caminha por uma rua de chão de terra. Passa por um terreno gramado. Ao fundo, o oceano. Ela para e tira o uniforme. Usa uma camisa quadriculada nas cores azul e laranja. Põe a mochila no ombro e caminha. O meu pai tá aqui? Tá. Agenor. 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 Oi. Tá a filha tá aqui. Tá, peraí. Mandela se aproxima do balcão. Com uma toque higiênica, agenor vai até a filha. Oi, filha. Tudo bem? Não, pai. Zambaram do meu nome. Seu nome? Qual o problema com o seu nome? Mandela, pai. Que nome é esse? Peraí. Rosi, eu vou lhe levá-la pra casa e já volto, viu? A freguesia já vai chegar. É rápido, Rosi. Volto logo. Eles saem. Sentado ao lado da filha, agenor tira a touca. Atrás deles, uma rua com casas. Mandela cabisbaixa. Você não sabe quem foi Mandela, né? Não. Uma rua residencial com as paredes das casas desgastadas. No final da rua, agenor e Mandela sentados num banco de frente para o mar. Então, quando ele foi libertado, aí um dia ele visitou a Bahia, né? Ele queria conhecer o povo daqui. Foi bem recebido pelo governador. Nessa época, eu trabalhava no Palácio do Governador. Aliás, foi lá que eu conheci sua mãe. Fizeram assim um almoço pra ele. Tinha médicos, engenheiros, advogados. Era doutor pra lá, doutor pra cá. Quase todos brancos. Aí, então, no meio do almoço, ele se levantou, pediu licença e disse que queria visitar a cozinha. Chegando lá, ele fez questão de cumprimentar cada funcionário. Cumprimentou eu, cumprimentou sua mãe, elogiou a comida. Mandela sorri para o pai. Nunca vi tanto respeito. Fotos em preto e branco. Um aperto de mãos. Agenor sorridente. Ele e Mandela dão um aperto de mãos. Aí a gente se prometeu que quando a gente tivesse um filho, a gente chamaria ele de Mandela. Só que aí apareceu essa menina linda. E como sua mãe morreu no parto, aí eu não quis quebrar a promessa. Mandela se encosta no pai. Ele suspira e olha na direção do mar. Numa praça, meninas brincam. Sentadas no gramado, Mandela e uma menina. Ela segura uma boneca. Mandela olha para a estátua de uma menina. Entardecer. A margem do mar, o forte. O menino corre pela praia. O reflexo do sol no mar. A água em tom dourado. Mandela caminha em passos rápidos pela areia. Segura a camisa do uniforme escolar. Mandela, vem aqui brincar. Na escola, Mandela faz que não com a cabeça. No pátio, crianças brincam. Uma menina dá a mão para Mandela e ela segue a garota. Ela não pode brincar com a gente. Uma menina de cabelos lisos. Com esses cabelos de bombril, ela vai ter que se arrumar primeiro. Não liga para ela. Olha, esse é o meu cabelo. E o meu nome é Mandela. Mandela encara a menina e faz cara de mal. No gramado da praça, Mandela brinca com outra menina. Ela é negra e de cabelo crespo. À frente delas, a estátua. Não está entendo? Ela, você quer colar? Não, agora não. Com uma tesoura, Mandela porta o cabelo de uma boneca. A boneca tem cabelos crespos. Mandela sobe no banquinho e põe o cabelo da boneca na cabeça da estátua como uma peruca. Mandela e a colega sorrirem. Mandela ajeita o cabelo na cabeça da estátua. Tela escurece. Créditos selecionados. Lorena Santana. João Lima. Evelyn Buxegger. Leonardo Cruz. Melissa Dutra. Keline Luz. Bianca de Souza. Kika Reis. Camila Quadros. Luciana Laranjeira. Joilson Miranda. Direção e roteiro. Bernat Atal. Assistente de direção e produção de elenco. Elson Rosário. Assistente de produção e locações. Iulo Cesar. Colaboração no roteiro. Nina Atal. Acessibilidade. Filmes que voam. Sobre o mapa da África, a logo, via Vision in Africa, in FVF, National Film and the Video Foundation, Artisan Culture, Republic of South Africa, Santa Luzia Filmes.